E também já com o caso de violência sexual contra uma menor. Mais um registro no Estado. Um daqueles casos que deixa a sociedade revoltada e estarrecida com a covardia e a falta de humanidade desses agressores. Um pastor, que também atua como barbeiro, de 37 anos, foi preso ontem. Suspeito de estuprar a própria enteada durante seis anos lá na cidade de Esperantina, a 189 quilômetros de Trezina. Esse homem não teve o nome divulgado para evitar que a vítima seja identificada em consequência. Os abusos começaram quando essa menina tinha sete anos. Atualmente a vítima tem 14 anos de idade. Esse pastor foi preso sob mandado de prisão preventiva no bairro Novo Milênio, no centro da cidade, quando estava trabalhando como barbeiro. A delegada à frente desse caso é Apoliana Oliveira e ela tem todos os detalhes para a gente. Agora na tela do Balanço Geral Manhã. A Polícia Civil do Estado do Piauí, através da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e aos Grupos Vulneráveis da Delegacia Seccional de Esperantina, deu cumprimento a mandado de prisão preventiva em desfavor do Nacional de Iniciais GPF. O Nacional é investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável, praticado em desfavor de sua então enteada ao tempo dos fatos. De acordo com as investigações, os abusos iniciaram quando a vítima, hoje com 14 anos de idade, tinha apenas sete anos. Tá aí, gente. Olha que situação. A delegada está se aprofundando nesse caso. Se trata de um pastor, um agressor. Também atuava como barbeiro. Ele causou um trauma muito grande à enteada. Abusou da menina. A polícia foi investigar, foi atrás. E ele tá aí, ó, preso. É uma história que se repete, sim, aqui no Estado, infelizmente. São casos e mais casos de meninas, adolescentes, crianças que são vítimas de abuso sexual. Ao longo do ano, são muitas as operações, as campanhas. Mas esse povo monstruoso, às vezes, se esconde atrás de uma função como essa. Pastor barbeiro. Quem é que vai suspeitar? Me diga. Ele enfiado dentro da igreja, um pastor. Olha isso é preocupante. Isso é muito preocupante. Resta agora que as autoridades tomem uma providência. Pra que isso não se repita, ele merece ficar na cadeia. Obrigado. 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 Obrigado.